Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash. Mercado Flash desta quinta-feira, hoje dia 6 de junho, historicamente celebra-se o dia de desembarque na Normandia, um dia importante na Segunda Guerra Mundial, mas não é por isso que hoje vos vamos falar. Falamos, claro, das mais recentes notícias sobre o mercado de transferências. Eu sou Humberto Ferreira, eu sei que vocês preferem ter o Igor cá todos os dias, mas ele também tem de folgar. E, sei lá, nos anteriores mercados levavam com o Hugo nas folgas do Igor e ele volta em meia. Apareceu lá, este ano é comigo que vão levar nas folgas do Igor, mas ele já vai estar amanhã, ele depois regressa no fim de semana para o Igor também ter fim de semana. Tirando isso, espero que estejam bem, espero que tenham visto já também o nosso desafio do apostase em 00.pt e possam também ter dado lá os vossos palpites para o Campeonato Europa que está aí a começar. Há muitos jogadores de certeza que vão trabalhar para ter novos contratos, para já olhamos para os que já estão oficializados. Desde logo um que faltou do dia de ontem, mas que foi oficializado ao final da tarde, falamos de Vladankovácevic, o novo número 1 da baliza leonina. É bosnio, 26 anos, já aqui tínhamos falado várias vezes dele, uns jogadores que dizem ter-se uma grande capacidade de trabalhar bem entre os postos. Vamos lá ver na construção do jogo que há algo que é muito importante por parte da formação leonina deste guarda-redes bosnio de 26 anos. 1,92m, um gigante das balizas, assinou contrato por cinco épocas até 2029, uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. É um grande ataque de mercado por parte do Sporting porque vai pagar para já 4,8 milhões de euros por este guarda-redes e há mais 1,2 milhões que vão ser pagos ao Rakov durante os próximos tempos. Portanto, 6 milhões por um guarda-redes para ser titulares é um bom ataque de mercado por parte do Sporting a este guarda-redes da Bosnia-Herzegovina, beneficia o facto de ele estar num campeonato periférico na Polónia, não ser ainda internacional da Bosnia, mas tem aqui um salto de carreira brutal, vai jogar Liga dos Campeões já esta temporada ao serviço do Sporting. Ainda a falar de baliza, mas na circunstância da baliza do Futebol Clube do Porto. O 0-0 noticiou ontem, ao final do dia, de um contrato que está firmado, se não está assinado, está prestes a acontecer, entre os Dragões e Cláudio Ramos. O habitual suplente de O Costa estava em fim de contrato e rubricou um contrato por mais três temporadas com os Dragões. Portanto, ele chegou em 2020, vindo do Tondela, estava a custo zero e agora também estava em fim de contrato e o Futebol Clube do Porto perdão gol, portanto, se ele for e cumprir o contrato até o final, vai estar sete épocas, pelo menos nos Dragões. É um guarda-redes que, apesar de não ser titular e estar na sombra de Diogo Costa, tem sido muito valorizado e tem sido muito valorizado nos últimos anos. Este foi um dos dossiers primários que André Vilas Boas e a sua nova direcção quis resolver, o de Cláudio Ramos, guarda-redes em fim de contrato, tudo porque há aqui, também, o conhecimento do grande cartel de opções que há em torno de Diogo Costa. Portanto, Cláudio Ramos, de alguma forma, dá uma segurança de baliza na circunstância de Diogo Costa poder ser vendido. Por isso, a direcção de André Vilas Boas quis resolver rápido este dossier. De resto, as reuniões com os intermediários do jogador e a direcção aconteceram praticamente logo após a eleição. O facto de a direcção de Vilas Boas não estar na SAD atrasou, no fundo, esta conclusão de negócio, que está agora aqui com o fundo branco completamente fechado. Cláudio Ramos, então, mais três anos na baliza do Futebol do Porto. Ele, ao longo destes anos de dragão ao peito, jogou 14 jogos na penúltima temporada, 8 na última temporada e, portanto, a continuar de dragão ao peito. Ele que é jogador do Futebol com o do Porto desde a época 2020-2021. Assinou agora mais três anos até 2027. Agora falamos de Rafa. Ele está a ser negociado pelo Galatasaray e o negócio está bem, bem adiantado. Rafa gostou das pretensões de Buruk, o treinador do Galatasaray, que está a trabalhar bastante forte para seduzir Rafa a ele aceitar-se o contrato e a opção de contrato que tem em mãos do gigante turco, campeão da Turquia, a equipa do Galatasaray. Estamos a falar-se de um contrato para Rafa de duas temporadas até 2026 e ele vai ter um ordenado a rondar os 3.5 milhões de euros, mas a esse ordenado junta-se os 3 milhões de prémio de assinatura. É um prémio churudo de assinatura para Rafa concretizar-se esta mudança para o Galatasaray. Portanto, no fundo, o Galatasaray pesca aqui um jogador, perdão, de grande qualidade, a custo zero e não tendo que pagar ao clube de onde vira a Rafa. Investe no prémio de assinatura. 3 milhões de euros é quando falamos de prémio de assinatura para Rafa. Contrato de dois anos com o Galatasaray está aí quase quase a ser firmado. O Estrela da Amadora já tem novo treinador. Falamos de Filipe Martins. Começou a última época no Casa Pia, não terminou a época nos Gansos, mas agora vai no fundo para o clube da sua terra. Se olharmos aqui de uma forma quase de brincadeira, e brincadeira claro, não vão ter que pagar sequer ajudas de custo nem casa, porque ele é natural da Amadora, Filipe Martins, terminou a sua carreira de jogadores na altura no Perpinheiro, depois de ter estado no Estrela da Amadora, mas começou a sua carreira de jogador no Estrela da Amadora. Portanto, o Estrela é um clube que lhe diz muito e aqui Filipe Martins a ter a sua primeira experiência como treinadores no Estrela da Amadora vai acontecer nesta temporada. Substitui Sérgio Vieira, ele fez, se bem se recordam, excelentes trabalhos no Casa Pia, não só quando subiu, como na segunda época em que esteve na primeira liga, saiu a meio desta época da última temporada, aliás, e agora assumir aqui o comando técnico do Estrela da Amadora é uma boa solução que a equipa tricolor, o Estrela, arranja para esta época. Samu Silva, já tínhamos falado dele ontem neste Mercado Flash, entretanto ao fim do dia o fumo transformou-se em fogo e houve a oficialização como os jogadores do Vitória Sport Club, como o Iben escreveu, aliás, a nossa Andréia Araújo, passou da rainha para o rei por causa do Vizela e ia então a assinar contrato por três temporadas. Samu é o primeiro reforço da nova era do Vitória. Samu Silva a assinar contrato por três temporadas. É uma grande contratação de um jogador a custo zero, um grande reforço por parte da equipa de Rui Borges, que pode receber o segundo reforço em breve. Falamos de Jesus Ramirez, avançado venezuelano de 26 anos. Ele esteve na última época no Nacional da Madeira, na anterior tinha estado no Marítimo, ainda na primeira liga, no Marítimo não teve grande sucesso. No Nacional da Madeira acabou por ser importantíssimo para os aurinegros com 20 golos em 39 jogos, três assistências e a informação que está a ser vinculada é que estamos a falar de um avançado que vai custar aos cofres do Vitória qualquer coisa como 600 mil euros, um bocadinho acima do meio milhão, por 50% do passe destes jogadores. Ele pertence à equipa mexicana do Morelia e então o Vitória aqui a tentar contratar este avançado venezuelano, o Jesus Ramirez, um avançado que tem bastante golo, apesar de ser um ponta-de-lança de grande mobilidade, não é um ponta-de-lança de futebol direto, é um ponta-de-lança de profundidade. Pode ser aqui uma excelente opção ofensiva para a equipa do Vitória. Jesus Ramirez estava no Nacional da Madeira na última época emprestado pelo Morelia. Portanto, aqui o negócio vai diretamente acontecer com o emblema mexicano. Continuamos para vos falares do Farense, tudo porque Bellumi e Ricardo Velho estão a ser bastante cobiçados. O presidente do Farense, de resto, nesta quarta-feira, na passada quarta-feira, falou disso mesmo, de que já chegaram a Faro e aos Leões de Faro propostas a rondar os milhões. Na circunstância, quer Bellumi e quer Ricardo Velho têm cláusulas de rescisão bastante grandes para clubes desta dimensão. Bellumi e o Argelino falamos de uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, Ricardo Velho uma cláusula de rescisão de 10 milhões e são os jogadores que dificilmente vão continuar no Farense. E isto é muito importante até para a sustentabilidade dos clubes. Se estes dois jogadores saírem, estamos a falar dos jogadores que foram contratados na altura ainda para a equipa de Sub-23, quer Ricardo Velho, quer também o Ricardo Velho, foi para a equipa principal, mas era suplente quando chegou José Motta e até tinha jogado na equipa de Sub-23 e o facto de Bellumi ter sido contratado para a equipa de Sub-23. Ora, já vimos propostas por Bellumi, ou já se falou de propostas por Bellumi, vindas do Benfica, por exemplo, mas o presidente ontem deixou no ar de que meia Europa está atrás deste Argelino que fez uma excelente temporada. Os números podem não ser tão robustos, mas é bom as pessoas não se esquecerem que estamos a falar do Farense, uma equipa que maioritariamente não vai ganhar, portanto ele fez 35 jogos, 7 golos, 5 assistências, saiu muitas vezes do banco, terminou a época a titular e fez uma época espetacular, Bellumi na última temporada no Farense, um jogador que gosta muito de atacar a profundidade vindo do extremo e, portanto, pode ter aqui bom mercado, falamos de mercado belga, mercado francês, mercado alemão, atrás de Bellumi e vamos ver o que é que acontece. Quanto a Ricardo Velho, não é por nada que foi considerado o melhor guarda-redes no 11 do ano da Liga, ele fez uma temporada inacreditável, Ricardo Velho, venceu várias vezes o prémio do melhor guarda-redes do mês, é um guarda-redes com cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, estamos a falar de um guarda-redes com já bastante experiência, apesar dos seus 25 anos, este guarda-redes que começou e jogou na escola de futebol Paulo Faria, depois jogou no Vitória, na formação no futebol Clube do Porto, no Salgueiros, jogou também no Trofense, teve depois no Braga, onde andou emprestado no Palmeira, concluiu a sua formação no Braga e passou depois para a equipa do Farense, onde ganhou aqui uma projeção bastante especial, em Braga há quem diga que ele pode ser, aqui um bocadinho uma espécie de assessor de Mateus Magalhães, mas vamos lá ver se o Braga vai ao mercado, tendo Mateus ainda com uma boa expressão no seu plantel e ainda existiram outros nomes também na equipa bracarense, portanto não parece muito lógico esta mudança para Braga e poder ser mesmo para o estrangeiro que siga a carreira, Ricardo Velho, este guarda-redes que foi praticamente o totalista durante a última temporada, fez 35 jogos ao serviço do Farense, este guarda-redes Ricardo Velho de 25 anos. Falamos do Boa Vista porque foi oficializada a continuidade de Joel Silva, este médio de 21 anos, um médio que terminou a época a ser titular, sob a mão de Jorge Simão, renovou por três temporadas, o Boa Vista que procura aqui segurar algumas das joias da sua coroa, é o caso de Joel Silva, um guarda-redes que começou a sua formação no Futebol Clube do Porto, mas está no Boa Vista já há várias temporadas, estão vindo a crescer da formação, teve a sua grande oportunidade também de pertencer com maior preponderância esta época na equipa principal, já depois de ter estado na última e portanto há aqui uma continuidade, três anos de contrato, dá segurança ao Boa Vista e dá também segurança a este jogador de 21 anos, pode ganhar aqui um espaço, tem uma boa qualidade de passe e ganhar aqui maior espaço na equipa de Boa Visteira na próxima temporada. Agora olhamos para o futebol internacional, começamos com o português Tiago Santos, este defesa direito que está no Lille, se bem se recordam, foi para o Lille no ano passado, chegou a ser falado para ir para o Benfica, ele acabou por prosseguir carreira no Lille depois de ter estado no Estoril Praia e fez uma época espetacular na equipa francesa. Três golos, duas assistências, alguns vão dizer que não é uma época espetacular em 43 jogos, mas um defesa direito a ter esta capacidade de jogo e ele jogou muitas vezes também em sistemas diferentes e ele está a ser negociado pelo Milan e aqui faz fit porque Paulo Fonseca levou do Estoril Praia para o Lille e agora quer levá-lo para o Milan, apesar de Paulo Fonseca ainda não ter sido oficializado no Milan, mas Tiago Santos está na lista de Paulo Fonseca para se poder mudar para os Nero Azorri, ou melhor, para os Rossoneri, assim é que é, a Nero Azorri é a Inter de Milão e aqui, meu Deus, ia ser uma chatice tremenda, já sei que nos comentários vão lá dizer que eu não estou atento, mas corrigi a tempo, vá lá, perceberam que eu enganei-me. Tiago Santos é ir para os Nero Azorri, para os Rossoneri, perdão, outra vez, e por 10 milhões de euros é o valor de mercado, ou o valor que a equipa do Lille coloca aqui como negociável por parte de Tiago Santos, vamos lá ver então se ele vai mudar-se ou não para a formação do Milan, que não tarda, vamos ver aí que vai ser treinada por Paulo Fonseca. Ainda em Itália, a equipa da Juventus já tem acordo verbal com o Ricardo Calafiore, é o novo menino bonito das defesas transalpinas, foi aquele rapaz que quando conseguiu as Champions com o Bolonha, a namorada foi para a zona mista agarrar-se a ele para que a repórter não achasse que ele não estava comprometido. Com a namorada a deixar com o Bolonha, agora não vai estar, a Juventus vai contratá-lo por 30 milhões de euros, Tiago Mota a querer levar com ele um dos seus fiéis escudeiros, estamos a falar de um jogador que vai se mudar a troco de 30 milhões de euros, contrato até 2028 e um ordenado superior aos 3 milhões de euros para Calafiore por intermédio da Juventus. Vai ter aqui uma mexida na carreira. Falamos agora já de Ryan Sterling, este avançado inglês vai mudar-se para a Turquia porque já tem princípio de acordo com o Fenerbahçe. Mourinho a trabalhar na sombra, vai buscar-se Sterling, este avançado inglês internacional britânico com 82 internacionalizações, pode mudar-se então para a Turquia depois de uma época no Chelsea onde fez 10 golos e 8 assistências em 43 jogos. Vamos lá ver se acontece ou não esta mudança. Já haverá um princípio de acordo, nomeadamente de comprometimento do jogador com o Fenerbahçe. Vamos lá ver se há entre os clubes para que então Sterling trabalhe com Mourinho brevemente. Agora, meus amigos, é a altura de irmos para a nossa novela. Ora, e a nossa novela de hoje é bem sul-americana, mesmo que seja falada aqui do outro lado da fronteira. Barcelona. O Barcelona é aqui um cromo repetido de novelas no mercado flash e hoje não volta a ser exceção porque o Barcelona, quando quer fazer negócios, não tendo dinheiro para poder contratar-se em barba como já fez, em barba como já fez, noutras circunstâncias, o que é que acontece? Ele tenta aqui despachar alguns jogadores para conseguir ter verbas e contratar outros. É isto que ele quer fazer para ter Luís Dias. É um dos desejos para refrescar o lado esquerdo de ataque, é contratar-se o colombiano que está no Liverpool. O Liverpool até se mostra um bocadinho de porta aberta para poder vender Luís Dias, mas pede qualquer coisa como 60 milhões de euros. E o Barcelona não tem cash flow para conseguir libertar esse dinheiro e contratar. Ou seja, tem que vender primeiro para poder conseguir contratar Luís Dias. E quem é que está nessa iminência? É Rafinha. Rafinha tem propostas de clubes da Arábia Saudita e o Barcelona acha que consegue convencer Rafinha a mudar-se para a Arábia Saudita e arranjar um clube saudita que paga 60 milhões de euros por Rafinha. Portanto, o peso da balança de Laporta é este. Vendo o Rafinha por 60 milhões, contrato Luís Dias por 60 milhões e o saldo fica a custo zero. E no meio de tudo isto, metemos aqui a economia a funcionar. Rafinha fez 10 golos e 11 assistências na última temporada no Barcelona, menor do que o que tinha feito na última época no capítulo de jogos também. Quanto a Luís Dias, ele na última temporada jogou bastante, fez 50 jogos. Foi a época que jogou mais, com maior regularidade. 13 golos, 5 assistências. É um jogador com uma capacidade de explosão brutal, a nível de idade estamos a falar da mesma, mas eu consigo entender o Barcelona e no fundo tentar aqui refrescar, mesmo que Rafinha só tenha estado 2 anos no Esbolau Grana. O Barcelona quer aqui mudar um bocadinho as suas peças e com isso agitar o mercado. O que é que vocês acham? Quer uma boa solução do Barcelona? Eu cá acho que não. Vamos estar a mexer aqui um bocadinho com o sentimentalismo. Rafinha está bem interiorizado no clube, fez golos importantíssimos nas duas épocas. Eu não mudava, mas o Barcelona é que sabe. Agora falamos de Agustin Giais. Já tínhamos falado dele na semana passada. Um jogador que pertence ao São Lourenço, este defesa direito que pertence ao São Lourenço, e que o Benfica tentou piscar o olho para saber como é que estava este rapaz e se o podia contratar. Mas o Palmeiras, que já estava no encalce este rapaz de 20 anos, já avançou com uma proposta para Agustin Giai. 5.5 milhões de euros é a proposta que foi avançada para este jogador e um contrato de apenas 2 anos, até 2026. Vamos lá ver se o princípio de acordo acontece ou não, mas na imprensa brasileira já está toda a gente a dar este cenário como certo. Portanto, é um jogador que acaba de ficar arriscado da lista do Benfica, Agustin Giai, este internacional jovem argentino, que está no São Lourenço de Almagro e vai então mudar-se para a equipa do Palmeiras, a equipa treinada por Abel Ferreira. Agora falamos de um antigo internacional germânico que esteve um ano sem jogar e agora assina um contrato pelo Schalke 04. Falamos de Amin Yunes, é um médio mais extremo, ele joga nas alas, pode jogar também a médio direito, mais na circunstância, mas é mais explorador de alas. Este jogador esteve um ano sem jogar, depois de ter estado na Arábia Saudita, no Etifak, e depois de ter estado no Utrecht. Na última época não esteve sem jogar, mas assinou aos 30 anos, contrato válido por duas temporadas com o Schalke 04. O gigante alemão, que ainda está pela segunda divisão alemã, a contratar-se aqui uns jogadores, é um jogador que tem um passado bastante interessante, mas que curiosamente ficou sem jogar na última época. E o Schalke 04 consegue contratar então Amin Yunes por duas épocas, é um grande reforço para a equipa do Schalke, face à circunstância desportiva que está a viver, conseguir contratar aqui Amin Yunes, é uma grande contratação por parte da formação do Schalke 04. Para terminar, só vos falta mesmo falar de Giovanni Van Bromkhorst, o treinador agora, antigos jogadores, foi oficializado por parte da equipa do Besiktas, ele na última época esteve sem treinar, depois de ter estado no Rangers durante dois anos, Van Bromkhorst esteve sem treinar, e foi contratado por parte da formação do Besiktas por duas temporadas, contrato até 2026, portanto os bancos turcos estão ali a mexer, só Galatasaray continuou com Boruc, de resto Fenerbahçe com Mourinho e o Besiktas agora com Giovanni Van Bromkhorst, vamos lá ver como é que estas lutas dos bancos vão acontecer também na Turquia durante a próxima temporada. Está tudo contado quanto ao mercado flash desta quinta-feira, amanhã estamos de regresso, já com o Igor, eu regresso no sábado, contamos sempre com as vossas visualizações, comentários, e já sabem, se não falamos sobre aquele jogador que vocês estavam à espera, é só lá escreverem e pode ser que falemos no próximo dia. Passem em 00.pt, não se esqueçam de juntarem-se à nossa comunidade do Apostase, um abraço a todos, fiquem bem.